Oi gente, vamos começar o nosso giro com oportunidade para estudantes de nível médio. A comarca de Nova Cana do Norte abre processo seletivo para estágio. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 1º de outubro e seguem até o dia 30 do mesmo mês. É só procurar o Fórum da Cidade para se candidatar. E a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Poder Judiciário de Mato Grosso realiza audiências públicas em diversas comarcas do Estado para debater o assunto e implementar políticas públicas que combatam esse tipo de crime. A última foi realizada em Cáceres e na próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, a audiência segue para Rondonópolis e no dia 30 em Barra do Garças. No dia 19 de outubro, a Justiça de Mato Grosso realiza mais uma edição do projeto Pai Presente. Desta vez, a ação vai ser na Faculdade Sec, que fica no bairro de Espraiado, aqui na capital. Com orientação dos professores, acadêmicos de diversos cursos vão contribuir para o projeto que garante reconhecimento de paternidade. E o nome do pai, na certidão do filho. Bacana, né? E o Dia Nacional dos Surdos é celebrado na próxima quinta, dia 26 de setembro. Para lembrar a data, o Poder Judiciário de Mato Grosso promove amanhã, dia 25, uma cerimônia no Auditório Gervásio Leite, como forma de valorizar esses profissionais que atuam na Justiça de Mato Grosso, na digitalização e validação de processos. Um importante trabalho realizado com muita eficiência. Essas são as notícias de hoje, pessoal. A gente volta amanhã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto